5 Pancadation O fenômeno dos faredões Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora minha mente passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Entra em viagem de avião Preciso com opressão Só vai pro rapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Entra em viagem de avião Ó princesa, ó pressão Só vai pro rapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Quando eu viajei no tubo Quando eu vi minha celular tava com papinho por cento Tentei te ligar, me conectar Nem sei mais qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Tô passando a tua casa pra dar um beijo na tia Tá desperto a cem por cento Viajei com ela, somando um balão Me sento em outra dimensão Coisa linda não machuca o meu coração O cara do crime, sou malvadão O cara do crime, sou malvadão O rapo, o rapo na direção O cu, o cu, o civicão O peixe ela passa Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Lusa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Tudo com respeito Mano baribano Te mordou Essa banda tu fermento Na hora minha mente pensa O brinco é que barulho Que maluco moro lento O mundo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu belo sofrimento Tu nem tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Proceso com opressão Soba pro rapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração Ela disse que tesão não é crime E o meu gosto não me define Então vou botar minha blusa de time Com um coxa maluco, bigode fine Vamos me parear pro teu caminhão Clipe de ganso, Cesarão Vá pro rapo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador acha a passagem que meu bolso não aguenta Mousa do calçadão Se passa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador acha a passagem que meu bolso não aguenta Mousa do calçadão Se passa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta E a banca deixa O tempero dela tem pimenta Original É nóis O tempero dela tem pimenta 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 Obrigado.